Música Nesse bloco nós vamos trazer uma discussão totalmente pertinente, especialmente a nossa região amazônica. Vamos falar sobre o livro Irsa, a serpente do capital, pilhagem, exploração e destruição cultural na América Latina. E ao meu lado está o escritor Daniel Iberê, que vai falar para a gente sobre essa obra. Daniel, boa tarde. Conta para a gente então do que se trata esse livro. Boa tarde. Antes de iniciar, dar uma boa tarde para todos aqueles que estão assistindo, para todos aqueles que têm sede e fome de liberdade. Esse livro surgiu fruto de questionamentos com relação a uma iniciativa, que se chama Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana. É um projeto que vem gestado desde 2000, pensado no interior dos 12 países da América e envolve diretamente os povos e territórios da Amazônia. Da Amazônia peruana, boliviana, enfim, a Amazônia legal. É a partir daí que a gente começa a nossa análise. E essa análise, Daniel, ela foi feita muito criteriosamente, é claro, não é? Para trazer informações aí pertinentes à nossa região. Quanto tempo que você demorou para concluir essa obra, que na verdade é uma adaptação de um trabalho que você já vinha fazendo? Sim, esse livro é uma adaptação da dissertação de mestrado. Ele, desde 2010, que eu tenho estudado especificamente sobre a IRSA. Mas a IRSA, ela como estratégia de dominação, de saque, de pilhagem, como é proposto pelo título, é uma renovação de uma velha política implantada no nosso continente. Desde 1500, as estratégias vêm se sofisticando, se transformando, mas a base é a mesma, né? Extrair fonte de matéria-prima, mão de obra barata e desenvolver os países já chamados desenvolvidos. A base é essa. E há um exemplo específico no seu livro, que é o caso das usinas, não é? De Santo Antônio e Giral em Rondônia. A gente sabe que essas iniciativas geram muitos empregos, mas que também tem um impacto nisso, obviamente. Como é que é essa análise, de acordo com o seu estudo? O problema é que as grandes construções no nosso continente, elas surgem basicamente a partir de um discurso do desenvolvimento da região. É um desenvolvimento que vem sempre de fora e de longe. E tem sempre como justificativa a retórica dos melhores salários, da energia que virá mais barata, né? Então, do desenvolvimento de determinada região. O problema é que nem no início e nem no fim a região tem sido pensada. A região não recebe interesse nem de si e nem por si. Na verdade, são grandes corporações mundiais que ameaçam os resquícios de soberania da América e que propõem as políticas a partir de uma legislação que se adapta à lógica dos mercados chamados globalizados ou mundializados, mas que servem apenas a interesses de grandes corporações mundiais. A Vale é uma delas, mas a gente podia falar de várias outras, como a Austro, enfim. E a gente nem precisa ir tão longe, não é, Daniel? Aqui no Acre, por exemplo, nós temos o exemplo justamente do interior do estado, onde empresas já estão aí pleiteando a exploração de petróleo, de gás, xisto. E também tem empresas de fora, enfim, de outros países que pretendem explorar bambu, por exemplo, aqui. E de como que o seu livro vai de encontro à realidade das populações que vivem nessas áreas. A gente vê, no caso, por exemplo, do gás, xisto no interior do Acre, que a população indígena vai ser diretamente afetada com essa exploração. Pois é, aqui a gente tem uma estratégia bem definida e que passa por cima de diversas legislações, seja no plano dos continentes, seja no plano nacional. Na verdade, fere os interesses das populações tradicionais, não é de interesse de nenhuma população tradicional que isso venha a acontecer. tem a ver com noções equívocas de desenvolvimento, de uma noção pensada a partir do lado de lá do continente. Na verdade, o continente sempre ditando quem é o desenvolvido e quem não é. E, uma vez mais, as populações tradicionais sofrem justamente por seguir a lógica de um grande capital que se mostrou incapaz de dialogar. Na verdade, o diálogo e o debate no interior do capital, ela é impossível. Não existe humanização do capital e, embora essas grandes corporações, como você falou do xisto, por exemplo, existem um discurso de uma participação da sociedade civil. O problema é que a sociedade civil não delibera em nada, não tem deliberado em nada. Na verdade, não tem nem sido ouvida. Quando existem discursos dissonantes, esses discursos são silenciados sistematicamente. Seja no estado do Acre, seja em Rondônia, enfim, acontecerá em Belo Monte, mais um exemplo. Aconteceu aqui com Mariana, enfim. Por outro lado, a população também precisa acompanhar mais os debates políticos, as decisões. A gente percebe que a população sempre reclama bastante, mas não acompanha exceções nas assembleias legislativas. Enfim, seu livro traz também um alerta para a população sobre tudo o que vem acontecendo, não é? Sim, com relação ao acompanhamento à assembleia e tudo, a política é mais do que o que se faz nos três poderes. Na verdade, a política está no cidadão comum, está nas relações pessoais, está na cumplicidade com as relações com o próprio capital. Enfim, essa é uma relação que diz respeito a todos nós. E talvez a grande armadilha seja esperar que os três poderes tenham capacidade de assumir para si e por si os interesses da população como um todo. Os meus interesses são uns, os meus sonhos são uns, amanhã eles poderão ser outros. E só eu poderei dizer. Nós criamos os poderosos, criamos um sistema de poder e a partir daí nós somos excluídos e alijados dos próprios debates, da participação. Enfim. Bom, e quem quiser adquirir o seu livro, que foi lançado recentemente, como fazer? Ele já está à venda? É, esse livro, ele foi pensado para não ser vendido. Ele não será vendido, ele será distribuído para pesquisadores, para bibliotecas públicas de preferência, para os espaços de cultura aqui em Rio Branco. E está sendo pensado também a possibilidade de mandar para as outras universidades, outros grupos, principalmente para as populações tradicionais, como escolas indígenas, né? Em populações ribeirinhas, que possam ter acesso a uma outra possibilidade de interpretação dessa realidade que nos assombra e que nos diminui, que nos exclui. Então, obrigada, Daniel, pela participação. Parabéns pelo livro. Eu sei que é fruto de muito trabalho. Muito obrigado. Me coloco à disposição sempre que for preciso. Mais um site também. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias, informações da nossa região. Até já.